A família do eletricista Otávio de Souza, de 26 anos, relatou o desaparecimento dele às autoridades policiais. O linharense que residia em São Mateus há cerca de quatro meses está há alguns dias sem dar notícias. A ex-esposa do desaparecido, Franciele Rocha Pereira de Souza, falou com a nossa reportagem hoje de manhã sobre o caso. Olha, foi no dia 26, no sábado, pela manhã, ele me enviou uma mensagem no WhatsApp, falando, né, como se ele estivesse se despedindo de mim. E pediu para eu não chorar, que ele estaria em algum lugar olhando, né, lá no céu olhando, ele até se dirigiu assim, lá no céu olhando por mim. A família afirma que não tem ideia de onde ele esteja, mas espera encontrá-lo vivo. Na entrevista da ex-esposa, ela revelou que Otávio deixou uma carta de despedida para ela e outra para a mãe do desaparecido. Ele também se despede, da mesma forma que ele mandou a mensagem para o meu WhatsApp, ele mandou para o WhatsApp da mãe dele, para o irmão mais novo. Ele se despede também, da mesma forma, ele usa o mesmo termo, que ele está olhando por nós, onde quer que ele seja, desde que a jornada, ele tem uma parte que ele fala que a jornada dele está começando agora e quando a gente precisasse, era para a gente olhar para os céus. É, assim, uma parte que me frisou bastante, assim, foi essa na carta. Olha, eu, para falar a verdade, eu não faço ideia, não tenho, assim, noção de onde ele possa ter ido, porque ele deixou todos os documentos em casa, deixou o celular, só saiu mesmo com a roupa do corpo, nem em bolsa, nada. Tanto que na foto, imagem do vídeo, mostra só ele com a roupa mesmo do corpo. Ele teria ido morar em outro município, como é que foi isso? Ele deixou a casa dele aqui no bairro Aviso e foi para São Mateus? Olha só, ele abriu uma microempresa aqui em Ares de eletricista, então, assim, aqui estava muito dificultoso, assim, algumas coisas, sobre a questão financeira e lá ele percebeu que lá estava, assim, ele ouvia comentar muito que lá estava carente, né, sobre essa questão de eletricista, faltavam profissionais da área e ele começou a se dar bem, assim, lá, né, ele fazia muitos serviços lá. Então, ele teve a ideia, ah, vamos, né, alugar uma casa lá, vamos morar lá e eu falei, não, tudo bem. Só que como eu estudava, trabalhava aqui, então não tinha como eu ir para lá, né, ficar lá de vez. Então, eu ia, assim, durante a semana, umas três vezes, um fim de semana, sempre que eu podia, a gente estava lá junto, sim. É, o que que vocês esperam agora das autoridades? E vocês mantêm esperanças de encontrá-lo vivo? Com certeza, ele está vivo, ele está bem, né, porque nós cremos em um Deus que ele é todo poderoso, então, ele está bem, sim. Esperamos, assim, das autoridades o máximo, né, de, assim, que a gente possa contar com eles nesse momento, né, de, né, assim, que a gente está preocupado, que eles possam nos auxiliar, assim como vocês estão nos ajudando, entendeu, com essa matéria. E eu, assim, agradeço muito, tá, a todos vocês, que estão, assim, está repercutindo bastante. E, assim, eu conto com o apoio de todo mundo, né, porque todo mundo nessa hora é muito importante para nos ajudar. A polícia de São Mateus trabalha no caso. Até agora, nenhuma notícia do encontro do eletricista linharense foi dada. Cartazes com fotos do desaparecido estão sendo espalhados por todos os pontos estratégicos de Linhares e São Mateus, com telefones de contato para ajudar a encontrar Otávio de Souza.